Música Acontece de 11 a 18 de agosto, no clube Monte Líbano em Rio Preto, o Santander Tênis Cup 2012, torneio que vale pontos para o ranking mundial da ATP. O Diário Web esteve no evento e conversou com Larry Passos, ex-técnico de Guga, que acompanhava a primeira partida de um de seus pupilos, o tenista Thiago Monteiro. O Thiago Monteiro acabou de ganhar um jogo aqui, na primeira rodada. Ele veio de oito semanas na Europa comigo também, nós estávamos jogando lá na Holanda. Depois ele participou lá da Olimpíada, como assistente, e ele teve só uma semana para treinar. Então esse jogo era um jogo perigoso, porque o chileno tinha acabado de ganhar um fute, estava jogando um bom ritmo, mas ele estreou bem, estreou 6-4, 6-2, jogando bem. O Thiago Fernandes também vem da Europa agora, tem a Beatriz Radage também, que fez final de dupla em Roland Garros. O título escapou por um pontinho. Então esses jogadores agora é trabalhar, nós temos que ter paciência. Eles estão ambiciosos, eles querem chegar lá. É sofrer, eles vão ter um sacrifício muito grande. Me aguentar, que nem o Guga me aguentou. Quer dizer, é um trabalho a longo prazo. Qual a sua expectativa para a Copa Davis agora em setembro? Eu falei, a Copa Davis é um trabalho de equipe, né? Eu acho que os jogadores têm que se conscientizar, que o Brasil não é o favorito, né? E você tem que se tirar logo das costas dos jogadores, né? O Brasil não é o favorito, a Rússia é o favorito. Botar a pressão na Rússia e entrar forte. A equipe tem que se fechar. Eu acho que o público vai lotar as bancadas e mexer com a cabeça dos russos. Os russos são frios. Já dá para ver agora na Olimpíada, né? No vôlei, são frios mesmo. Então, quer dizer, tem que ficar... É um trabalho de equipe, né? Mas está em boas mãos. O João está trabalhando ali, meu ex-pupilo. Está trabalhando bem ali, está tranquilo. A Confederação está dando todo o apoio. Então, mano, a decisão vai ser nos detalhes. Como você avalia a participação dos brasileiros nessa Olimpíada? Tanto do Tomás quanto da dupla. Eu achei que eles deram o melhor deles lá dentro, né? Na grama não é a nossa superfície. E é isso. Agora trabalhar para 2016 e 2020, né? Eu acho que nós temos que pensar 2016 e 2020, essa turma que está aí. E para finalizar, você considera o Guga um divisor de águas no tênis brasileiro? O Guga, ele é o eterno, né? É o ponto de referência. Então, quando a gente está na mente ali, eu estou dentro da quadra, eu estou lembrando de todos os momentos que ele deu para o tênis brasileiro, né? E a geração que viu ele jogar com sete anos, em 97, está aí agora jogando. O que tem na cabeça? Pô, o Guga conseguiu, eu também vou tentar conseguir. Então, é isso que tem que botar na cabeça deles, né? E a ambição, né? Tem a ambição, né? Saber que sofrer, mas sofrer com alegria, né? Eu acho que bacana isso. Essa é a minha mensagem para eles. Sofrer e sofrer com alegria. Diário Web. O melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. O melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. O melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista. Obrigado.